Dôme, bem-vindo! Dôme, queridíssimo! Bem-vindo, meu querido! Fique à vontade! Isso aqui é Algo Mais! Algo Mais faz a festa na sua TV! Fique à vontade! Não dá pra sair pra qualquer lugar Te abrir meu coração e dizer Eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz O medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei A falta que você me faz O medo que o vazio traz O medo vai mal Por isso traz Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que sou pra você Simples amantes Ou nada além do prazer Você se entrega pra mim Sem hora certa no fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Amante Amante Quero ter você Tchau 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 Olha, Dôme, eu viajei demais agora nesse popurri seu. Você sabe que parece contigo, né? Eu lembro quando eu lancei essa música aqui. Não, gente. Eu já sabia que você gostava desse repertório. Não, simplesmente amei. Estava com saudade de você, Dôme. Quanto tempo, que bom que estamos vivos. Então, meu amigo, graças a Deus. Eu estou ótima. E você? Eu estou muito bem. Você teve convite? Tivemos lá em casa. Eu também, eu também tive lá em casa. Quase todo mundo teve, menos o super-homem. Você está muito bem. É o super-homem. É o Edinho. O Edinho pegou. Todo mundo teve, menos o Edinho. Todo mundo. O super-homem, o cara segurou. Não. Do meu lado, ele ficou dez dias e não pegou. Se chama-se imunidade. Tati, Lucas, todo mundo teve. Até o meu netinho teve e ele não pegou. Eu tive um danado daquele e fiquei assim, meio lelé da cuca. Foi bem forte. Você ficou com alguma sequela? Eu tive um pouco de sequela. Fiquei tipo... Esquecido. Quando eu tive a febre, foi assim, foi meio que alucinógena. Foi terrível. Foi muito punk, né? Eu esqueci um pouco, sim, das coisas. Se eu estiver, também não me lembrava muito bem. Eu olhava, quem é você? Estou brincando. Eu nunca arava. Vou esquecer se eu estiver nessa vida. Fiquei muito feliz de te ver e bem. Amém. Eu reencontrei tantos amigos. Claro que nós perdemos. Eu sei que você também perdeu, amigos. Inclusive familiares, né? O primo do Edinho. Pois é. Nosso querido Rafael, você foi tão jovem. Foi uma coisa que todo mundo ficou sabendo. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Um abraço, Edinho, para você. Sinto muito tempo da tua família. E assim, mas que bom que estamos vivos, né? Estamos. Apesar de tudo isso... E, amigo, a vida é um sopro, não é? Ninguém sabe nada. Você viu essa semana passada, Marília Mendonça nos deixou. Nossa. Com apenas 26 anos, não é, DJ? Uma coisa terrível. Ai, que tristeza, gente. Apenas 26 anos. Esse ano e o ano passado, perdemos muitos artistas. Sim. Muitos artistas. Foi uma coisa absurda. Mas que bom encontrar você. Agora, me fala, voltando, né, amiga? Acho que em 2022 a gente vai poder respirar mais aliviado. E cheio de novidade. Eu, por exemplo, estou gravando um trabalho muito especial com o cantor Flávio José, que também é um dos meus padrinhos musicais, musical. O cara paraibano, que me lançou como compositor. Que show. Estou gravando uma música com ele, um shot maravilhoso. Depois eu vou te pedir para a produção para me chamar aqui. Eu adoro shot. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito querida, que mora em Santarém do Pará. Olha. É a Antônia Vieira, que quando eu era pequeno, assim, eu ouvia muito ela cantando e compondo. Olha. E ela foi uma fonte de inspiração para mim. Então, a Antônia Vieira, um grande beijo, querida. Antônia, aquele abraço. Santarém do Pará. É, tem que ela vir para o Maranhão, viu, Antônia? Vamos aguardar você aqui no palco do nosso programa, feito o convite. Pois é. Dômer, obrigada pela sua presença, querida. Eu agradeci mais. Obrigado. Eu sempre digo obrigado pelo presente. Pode ficar à vontade de redes sociais. Pode falar para a galera. Agora está... Naquele tempo não era tanto, mas agora tem que ter. Tem, lógico. Dômer Underline Cantor. Que chique, Dômer Underline Cantor. Dômer Underline Cantor. É o YouTube. No YouTube, Dômer Oficial. Tem um bocado de seguidor lá e eu agradeço a todo mundo que vem. Simbora, se eu estiver, está barrendo o chão já, dizendo que eu estou atrasada. Tchau, meu querido. Vai com Deus. Beijo. Tchau, tchau.